Você sabia que 25% das pessoas inscritas no canal da turma do quadriciclo são mulheres, meus amigos? Mulheres que estão vendo aqui nosso esporte quadriciclo. Muito obrigado às Anas, Joanas, Marias, Carlas e todas as outras mulheres que seguem a turma do quadriciclo. Também aos 75% dos homens, meu amigo. Muito obrigado. Também uma curiosidade que o público que mais assiste o canal é de 18 a 40 anos. E também mais de 50 anos, 10% das pessoas de mais de 50 anos assistem o canal. Isso prova que o nosso esporte não tem idade, meu amigo. Muito obrigado a todos vocês que veem os vídeos da turma do quadriciclo. E também informar que 70% das pessoas que assistem o vídeo da turma do quadriciclo não é inscrito no canal. Então eu aproveito aqui para pedir para você que não é inscrito. Se inscreve aqui no canal, rumo a 100 mil inscritos, para ver se eu ganho aí aquela plaquinha do YouTube. Vem com a gente que agora o pau canta, papai! Diretamente de Maracajá 1 é a turma do quadriciclo desbravando novos terrenos. Junto com essa turma maravilhosa, topada! Muito obrigado a todos os seguidores da turma do quadriciclo que junto comigo fazem da turma do quadriciclo o maior e melhor canal do Brasil. Tamo junto! Rumo a 100 mil inscritos! Conto com a tua inscrição! Se você achar que vale a pena se inscrever aqui no canal e puder ajudar aí para a gente chegar em 100 mil inscritos. Tamo junto! E misturado! É pau, papai! Uuuu! Aí você vê, iniciando a trilha lá do alto escuro da praia. Meu irmão rindo o renegade dele na frente. Do nada, não é igual que ele pulou. Olha pra isso. Veio dali, ó. Não viu isso aqui. Quando viu, tava em cima. Então pulou, caiu aqui, ó. E, ah, só pra você ver a altura aqui, ó. Ó, é alto, meu amigo. Então a sorte foi que ele vinha da velocidade aí, conseguiu acelerar e voar. Ele literalmente deu um pouco e caiu aqui, ó. E, ah, já está... Well. Assim... E, ah, é środ si sinto, é echAP. E, ah, é... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muitos pedidos que a gente não passa, velho. A turma chegando aí, ó. Sensacional. E aí, sim, viu? Top! Tá bom, papai! Tá bom, papai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É uma máquina, né, velho? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Isso é tomo do quadriciclo, papai! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Sobe aqui, ó Aí é vizinho ao lado Categoria, hein? Lá, vem, Dari Vem, André André e Norminha Aí é pressão, papai Chegou no topo aqui, ó Chegou no topo, não subiu Eu tô descendo de ré aqui contando o motor Na categoria Pegando o mesmo percurso que eu fui Eu tô voltando aqui com ele Então, sem estresse, sem a perreia Eu tô jogando o corpo pra frente Sem estresse Aí a galera do passeio Aí sim, viu Nossa Top Vamos sair no canal da turma do quadriciclo Meu nome, viu Aí tá sério Qual é o passeio aí? Sim, qual é o nome? É... Quadriciclo Punaú Quadriciclo Punaú Vai sair na turma do quadriciclo No canal na turma do quadriciclo É isso aí Mal avi Mal avi Mal avi Vai sair na turma do quadriciclo Na turma do quadriciclo Só que vai sair na turma do quadriciclo Amém. Será que passa? Vamos lá. Atravessando o rio, rio Punaú. Massa. E isso é bom demais para você. Aí é bruto Não se mora Eita, meu amigo Estamos aqui No Hotel Punaú Maravilha Chegamos, vamos comer agora E somos merecedores E um banho top Aqui no Rio Naú E aqui, ó Vem, Alexandre Aqui é maravilha Vem-se Lugar bom Chão de bola Isso é diferente É diferente 5 reais pra entrar aqui E se deliciar com isso aí Comidinha boa no grau Vamos lá Vamos lá Vara, vara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa praia é maravilhosa, é a turma do quadriciclo, meu amigo, desbravando Maracajáú. De fato, um espetáculo. Show de bola. Show, show, show. Vai aí, chama, chama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, melão de areia, foi? Melão de areia, foi? É pau, papai. Tchau, tchau. 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 A cortada de luz. Tchau, tchau, tchau. Top, 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 velho. Meu Deus do céu, que lugar lindo. Lá vem Alexandre. Lá vem Norminha com o pé quebrado, vai subindo meu Renegade ali, vamos ver, né? Vai Norminha. Vai Norminha. Tá no 4x4 aí? Tá no 4x4, pode dar ali. Vai Norminha. Vai Norminha, meu Renegade. Eita, quase que não subiu. Eita, quase que não subia, viu? Quase que não subia. Lá não subiu. Eita, lá vem Norminha. É desenrolada. Com o pé quebrado e tudo. Vai. Olha o pé quebrado aí, vem. Vai, pode ir, pode ir, pode ir. Pode saltar. É desenro. Pois é, meus amigos. Estamos saindo aqui da Duna agora. Voltando para Maracajá. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. O vídeo fantástico aí. Locais incríveis que a gente passou. Muito obrigado a todos os seguidores da Turma do Quadriciclo. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se, meu amigo. Inscreva-se. Vamos chegar aí a 100 mil inscritos com fé em Deus e com a ajuda de vocês. Tamo junto e misturado. Muito obrigado à Turma da Paraíba que veio para cá. Luciana, Norminha, L.I.P. O filho da L.I.P. Meu amigo Alexandre e família. Também a André que esteve conosco aqui. Conhecendo a Turma do Quadriciclo. Obrigado a meu amigo Derico. Obrigado a meu irmão Fábio que esteve conosco aqui também. Sensacional. Alan. Top, top, top. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco. É a Turma do Quadriciclo desbravando novos terrenos. Novas cidades. Tudo. Tudo maravilhoso. Graças a Deus. Tudo dentro da normalidade. O Renegade deu show nas dunas. Uma força fora do normal. Tamo junto e misturado aí. Toda rapaziada. Obrigado a todos os parceiros da Turma do Quadriciclo. BF Capacetes. Sempre com segurança na trilha. BF. Sinônimo de qualidade e segurança meu amigo. Sensacional. Tamo junto e misturado. Maracajau. Estamos encerrando o vídeo aqui agora. Valeu galera. Turma do Quadriciclo. Sempre com segurança. Fazendo as melhores trilhas. Nos melhores caminhos. Ou até mesmo nos piores caminhos. É nos piores caminhos que se tem as melhores imagens. Topado de verdade. Valeu galera. Tamo junto. Se você gostou desse vídeo deixa teu like aqui embaixo. E como é de costuma se for andar de quadriciclo. Utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi. Ok. Um grande abraço e até a próxima. Fui. Isso é turma do Quadriciclo papai.